Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de cutilagem e esmaltação das unhas dos pés. E nesse aqui, eu vou finalizar com esmaltação escura, utilizando esmalte vermelho, que eu acho maravilhoso, nas unhas dos pés. Quem também concorda, gente? Então, fiquem até o final para acompanharem todo o passo a passo. Bom, já tô demonstrando aqui pra vocês a remoção da cutícula. E essa cutícula, pessoal, é fina, não é tão grossa. Então, acaba que eu tenho que tomar bastante cuidado pra não machucar já no primeiro corte. Então, sai bem pouquinho. E aí, depois do primeiro corte, que é aquele que eu faço pra remover mais quantidade, eu venho, então, removendo aqui o excesso que fica pra trás, né? Essas pelezinhas que crescem bem grudadinhas na unha, mais ali adentro mesmo. Então, eu basicamente pressiono bastante a ponta do alicate e venho cortando, tirando mesmo elas. E já no início deste vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like já, antes que você esqueça. Você que gosta de vídeos desse tipo, ou é novo aqui no canal e tá chegando por agora, aproveita pra se inscrever, pra não perder nadinha e ficar por dentro de tudo. Não esqueça de ativar as notificações, pra sempre que eu postar algo novo, você já receber e conferir. Nesse momento, pessoal, eu venho com o palito, conferindo se tem algum cantinho nas laterais, alguma pele em excesso, e eu senti que nesse cantinho tinha alguma coisa. Então, eu vim com o alicate ali, puxando e cortando aos poucos, porque só com o palito ia ficar muito incômodo pra minha cliente. Então, eu fui empurrando com a pontinha e aos poucos eu ia cortando, porque a pelezinha que estava aqui era bem funda e estava bem comprida. Então, eu fui puxando aos pouquinhos, com bastante cuidado, pra não machucar. Foi um processo lento, tá? Fiz com bastante calma, por isso que eu acelerei bastante aquela parte. E agora, conferindo o outro lado, e esse lado aqui, geralmente, não acumula muita coisa, né? Eu falo que é sem graça. Então, só passei o palitinho ali pra remover uma sujeirinha, um excesso de massinha que cria, né? Por conta de ficar úmido e tudo mais. Então, é super normal essa questão. Depois de finalizar a cutícula, pessoal, eu passo a lixa polidora pra tirar ranhuras, algum risco, né? Que o alicate ou espátula possa ter deixado na unha e pra amenizar essas manchinhas brancas que estavam ali também. Meu separador de dedos é um pedaço de papel higiênico. Muito top, viu, gente? E o vermelhão escolhido é este maravilhoso aqui. É a cor maçã do amor. Vou deixar pra vocês marcadinha aí na tela a marca do esmalte, tá? Gente, ele é simplesmente perfeito. Olha essa cobertura com apenas uma camada. Uma pincelada, basicamente, né? Digamos assim. Perfeito demais, né? Eu fiquei super encantada. Eu não me lembro de ter usado esse esmalte antes. Posso estar enganada e já ter usado. Mas que eu me lembre, não. E eu fiquei muito encantada, de verdade. A minha cliente passou nas mãos e nos pés. De tanto que ele é lindo. E eu tenho o costume de passar a primeira camada, não fazer a palitação e só vim fazendo o contorno na segunda camada. Então, fiz dessa mesma forma. Então, nessa segunda camada que eu vim passando o palito pra contorno, removendo, né, esse excesso de esmaltes aqui. E o palito que eu gosto de usar, gente, é o de ferro, porque ele é mais confortável, desliza melhor na região da cutícula. Então, fica a dica pra quem tá buscando, né, uma ferramenta desse tipo que seja de fácil utilização. Eu indico bastante, porque tudo que vem pra ajudar, facilitar nosso dia a dia, é muito bem-vindo, né? Então, eu gosto bastante e super indico pra vocês. Depois de passar as duas camadas, pessoal, eu não vi necessidade de vir com a terceira, porque cobriu perfeitamente bem. Nisso, então, finalizei aplicando o extra brilho. Também a mesma coisa da esmaltação, tá? Passo por toda a unha e se encostar na cutícula, se escorrer, passo o palito várias vezes até parar de escorrer. Porque se eu deixo, gente, eu vou perder todo o contorno aqui, tá? Então, como ele sela muito bem e seca rapidinho, é bem rápido, sabe? Gente, passo o palito e logo já para. E agora, eu vou remover os borradinhos com bastante calma e muito cuidado também. Porque nesse momento, as chances de o palito deslizar e acabar tingindo a unha ali, borrar, estragar tudo, são muito grandes, gente. Então, eu sempre falo, quando vamos pra parte de remoção dos borradinhos, comento com vocês, né? Muita calma nessa hora. Não é porque tá acabando que tem que ir fazer correndo, com pressa, calma, gente. Porque aqui pode acontecer um desastre. Então, vamos, né? Aos poucos. Eu sempre vou trocando bastante também o algodão. Pra não ficar insistindo naquele que já está bem encharcado de esmalte, tá? Então, eu vi que tá bem cheio ali já, não tá removendo mais nada. Eu tiro esse algodãozinho e já troco por um novo, né? Pra conseguir remover mais e melhor. E como eu sei que vocês gostam bastante dessa parte, eu resolvi mostrar de todos os dedinhos também. E nessa parte, gente, nesse ponto aqui do vídeo, não tá acelerado, tá? Tô mostrando pra vocês em tempo real como que eu faço aqui a remoção. Pra vocês entenderem mesmo que eu faço esse passo bem devagar. Com bastante calma. Ainda mais porque é um esmalte escuro. Então, requer bastante ali dedicação, né? Não é só dar uma passada ali com o algodão e tirar por cima. Porque senão fica manchado. Então, digamos que eu dou uma boa caprichada na remoção dos borradinhos aqui. Tchau. 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 Bom, meus amores, finalizamos então. Passando um spray aqui pra secar bem rapidinho esse esmalte. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e de compartilhar com mais pessoas. Vou ficar muito feliz, viu? Ah, lembrei de um detalhe. Não esqueçam de comentar aqui e sugestão para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.